A Saúde de Cruzeiro do Sul celebrou um dia memorável. A Prefeitura entregou nesta quarta-feira a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Abel Pinheiro. As obras custam aos cofres públicos mais de R$ 7 milhões, onde as 30 unidades do município serão reformadas. Essa é a vigésima primeira a receber a ação, como destacou o secretário de Saúde Neto Costa. Hoje a gente completa com o número de 21 unidades reformadas, de 30 unidades de saúde que a gente tem no município de Cruzeiro do Sul. Hoje um investimento em torno de R$ 7 milhões nessas 21 unidades básicas de saúde. A gente continua fazendo todo o trabalho de uma unidade básica de saúde. Então a gente tem médicos, enfermeiros, vacinação, cirurgião dentista e também temos a equipe de Múltiplo. Hoje o fluxo de médico é em torno de 50 pacientes dia. Dentista, como são dois dentistas, em média de 30 pacientes dia que a gente atende como cirurgião dentista. Para o coordenador da unidade, Paulo Vasconcelos, a unidade recebeu melhorias que há tempos eram solicitadas. E agora tem a estrutura para receber bem os pacientes e os profissionais de saúde que trabalham na unidade. Esse já é um sonho antigo, tanto da população como da equipe de saúde. Então hoje nós temos uma unidade revitalizada, pronta para atender a população. Então houve algumas mudanças, foi aumentado o consultório, foi mexido na estrutura, na cobertura, no piso. Então tudo isso veio trazer melhorias para a nossa população. Tanto para a população quanto para a equipe, que assim nós temos uma unidade bem estruturada, bem equipada para melhor atender. Esse é um anseio muito grande da população pela reforma dessa unidade. Então hoje, graças a Deus, a gente tem essa reforma, todo o esforço da Secretaria de Saúde, para que nós hoje possamos ter disponível essa equipe de saúde. Uma equipe moderna, uma equipe bem estruturada, pronta para atender a nossa população. A unidade atende muitas comunidades próximo do bairro Formoso. E com a reforma, traz um bem-estar maior para os usuários, como explicou o coordenador da atenção básica, Lindomar Ferreira. Com essa reinauguração, nós estamos reinaugurando 21 unidades de saúde. Isso significa também o acréscimo de resultados, de um bom atendimento, onde a equipe está atendendo em um ambiente com mais qualidade, com menos insalubridade. Então assim, a própria equipe consegue prestar um serviço de mais qualidade, de melhor eficiência para a comunidade. Que de fato, o principal objetivo é isso, melhorar as condições de atendimento para a comunidade. Em sua fala, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zacnia Lima, destacou os investimentos na reforma das unidades e a importância de cuidar da saúde da população. Cruzeiro do Sul é uma das cidades bem servidas de postos de saúde. E dos postos de saúde que nós temos, a gente teve o cuidado de reformá-los, cuidar, ampliar, para que os que têm possam receber bem as pessoas. A saúde tem sido uma prioridade da nossa gestão. E aqui é o 21º posto de saúde que nós estamos restaurando, entregando para a sociedade. Aqui a gente não só recupera, a gente também amplia de acordo com a necessidade, de acordo com as demandas que a gente tem no bairro. Então para nós é um momento importante. É um investimento que já ultrapassa os 7 milhões só na recuperação de postos de saúde. Isso ajuda na autoestima dos servidores, porque todo mundo quer trabalhar em um local bom, bonito, pintado, salubre. Os moradores, que são aquelas pessoas que precisam da unidade de saúde, também vão se sentir bem quando você chega em um posto de saúde recuperado, novo, pintado. Porque isso também traz a autoestima para quem está precisando de saúde naquele momento. Então vamos continuar trabalhando para que a gente possa chegar ao final do ano, concluindo e reformando todas as unidades de saúde que nós temos no nosso município.